Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem vindo ao Pocket Hype Hoje eu estou aqui mais uma vez com o Poukid X18S Chegou a vez de a gente testar aqui o emulador de Nintendo DS Se você não conhece esse aparelho que é o Poukid X18S Um aparelho potente, como vocês podem ver, tem vários jogos Android instalados aqui Como por exemplo, Pokémon Unite, tem Genshin Impact, Fortnite Tem aqui também Game Pass, né? Xcloud Tem vários vídeos aqui no canal, você pode dar uma conferida E fique ligado que vai ter vários testes ainda Hoje nós vamos testar o emulador de Nintendo DS Então já deixa o joinha e se inscreva aqui no canal Eu volto no final desse vídeo para falar sobre o desempenho do emulador de Nintendo DS Aqui nesse aparelho Música 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 Tchau, tchau. 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 Pessoal, então esse foi o vídeo aqui testando jogos de Nintendo DS no Poki de X18S. Eu já gostava muito da emulação de Nintendo DS no Poki de X18, anterior a esse. No X18S tá ainda melhor. Se você quer um aparelho com boa performance para emular jogos de Nintendo DS, esse aqui é uma das melhores opções. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Já deixa o joinha, se inscreva se você é novo aqui no canal. E aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Luquita e esse é o Pokit Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.